Boa tarde pessoal, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, não sei, não sei a hora como ver esse vídeo, né? Dei uma misturada aqui, mas a realidade sai fora, as três fases, né? Espero que todos vocês do outro lado aí, do outro lado da tela estejam todos muito bem, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E nesse exato momento pessoal, eu quero mostrar pra vocês um prantinho, um grande prantinho de repouso que tem aqui, né? Um cidadão aqui, aliás, de uns cidadãos, são de dois, é de dois, né? E aí quero sair mostrando pra vocês, né? Um prantinho muito bom, muito bem feito, né? Um prantinho grande, bonito, bem cuidado, né? Bem selada. E aí nesse exato momento pessoal, eu vou sair mostrando pra vocês, né pessoal? Então eu vou vir na câmera aqui, vou sair mostrando pra vocês, tá ok? Tá aí pessoal. Vejam só, vejam só, esse prantinho pessoal. Vejam só, que coisa linda pessoal. Agora pessoal, eu tenho quase certeza que vai dar uma interferência assim aí na filmagem, né? Por conta do vento, né? Mas é uma coisa natural, né pessoal? É, uma coisa natural, e a gente não pode fazer nada, né? Até porque sem o vento a gente não vive, né? Não tem como viver sem o vento, né? Aí vou dar um giro aqui pessoal, vou mostrar pra essa região aqui pra frente, pra vocês verem também, o tamanho que é pessoal, esse prantinho pessoal. Pé de pau muito lindo aqui, ó. Aqui ó. Dá uma fita pra vocês verem, ó. Coisa linda aqui, pessoal. Então, aí vou sair mostrando pra vocês por aqui afora, né? Tamanho que é esse prantinho pessoal, é grande, grande, grande. É isso aí. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês. Aqui acho que tem o quê? Deve ter... Quantos mil pés tem aqui plantado? 50 mil. Obrigado, bispo. 50 mil pés pessoal, que tem plantado aqui. É grande, o prantinho é grande. Eu tô falando pra vocês que é, porque é. Quando eu chegar mais ali na frente pessoal, eu vou puxar o zoom, pra vocês verem a imensidão que é esse prantinho pessoal. Chegar ali na frente eu, eu, eu vou puxar o zoom. Pra vocês verem, o tamanho que é, tá ali de cima, dá um ângulo melhor, né? Aqui eu vou chegar lá na frente. Aí de lá eu vou virar a câmera. Aqui pessoal, o leirão de coentro aqui, ó. Ó. Leirão de coentro aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Aí, ó. Aqui agora, ó. Leirão de coentro. Olha só. Ali no ranchinho deles, né? A gente chama de rancho de orçado, né? É, você vai catar o coentro aqui, ó. Coentro. Coentro. E, né? Você vai virar, jogar na panela de feijão. E... Começar... Mexer com as orelhas, né? É bom demais, pessoal. Então, aí, ó. Por aqui, assim, nesse plantinho, ele vai. Tem sim. Por ali afora, ó. Ele... É assim, pessoal. Ele não tá... Com... Criou um coco, né? Ele chama coco de repouso, né? Então, ele não tem. Ainda tá criando ainda. Ele tá novo. Agora, que na realidade... Ele vai ser bom demais, ó. Vai ser bom demais. Porque... Como vocês estão vendo aqui, ó. É... Não tem ainda. Os cocos aqui ainda não, né? Tá começando a criar aqui, ó. Tá vendo aí? Começando a criar agora, ó. Todo o hílio tá assim. Todo o pé que você chega tá assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Começando ali, ó. Aqui, ó. Isso. Agora, agora focou. Aí, ó. Agora, agora focou. Direitinho. Tá criando. Essa bolotinha aqui é o coco que tá criando, pessoal. Tá bem pequenininho ainda. O outro que eu tava mostrando pra vocês ainda agora. Nesse instante. Esse outro aqui, ó. Ele aqui tá criando. Bem miudinho aqui dentro, pessoal. Daqui a uns... Uns três semanas estão já... Grandão. Uns três semanas. É três, quatro semanas. Estão... Estão... Grandão. Aí, eu vou... Saí mostrando pra vocês, pessoal. Por aqui afora. Como eu falei pra vocês no início, né? Vou mostrar pra vocês a imensidão que é esse plantinho. Grande, 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 grande. Até que o vento... Deu uma pausazinha agora, né? Não tava entrando muito que nem tava, não, né? Eu acho assim, né? Eu acho que esse... Esse aparelho que eu tô trabalhando com ele agora... E por sinal, eu tô até meio enrolado ainda, né? Eu acho que vocês já perceberam aí. Tem hora que dá cada tombo, né? Porque é meio... Fica meio embaçado pra quem nunca trabalhou com esse... É... Que chama estabilizador, né? Aí eu não tenho... Não tenho muita prática nele, não, né? Mas tô... Tô desenrolando, né, pessoal? Tô... Uns pouquinho vai desenrolando, né? O meu primo falou assim... Rapaz, já tá desenrolado. A gente tá vendo aí filmagem boa do cabrunco. Dito, rapaz, tô desenrolando. Nosso pouquinho... Vou desenrolar. Por que não desenrola? Desenrola sim. Vai pegando a manha aqui e vai... Agora, pessoal, falar a verdade é bom. É bom demais você fazer uma filmagem... Com camarada desse é bom demais. Fica top de linha, né? Como eu já recebi... Alguns comentários, né? Pessoas vêm me perguntando... Que marca é o celular? Né? E aí eu respondi... É... Só que não respondi que... Tô trabalhando agora com esse... Com esse estabilizador, né? Que é bom. O estabilizador é primeira, primeira. Ó, pessoal, esse plantio ele vai lá pro outro lado. Como vocês estão vendo ali, ó... Lá no outro lado... Pra lá... Bem pra lá... Pra ali... É um plantio novo... Acho que há dois, três dias... Bem novinho... Lá na frente... Não vai dar pra mim ir lá... Porque é longe daquilo lá... É longe... Muito longe daquilo lá... E nem adianta que ele é tudo novinho... Como vocês estão vendo lá... Só... Ah... Tá na terra, né? É... É... Eu vou posicionar melhor aqui a câmera... Pra vocês verem... Tá aí... Vou tentar dar um zoom aqui... Então... Aí... A região ali, pessoal... Ó... A região todinha ali é um plantio novo... Entendeu? Olha lá... Vai até ali, ó... É ali em cima... Entendeu? Como eu falei pra vocês, pessoal... E vou mostrar agora aqui... É... Comprimento desse plantio, pessoal... Ele vai até... Ó... Vou mostrar pra vocês aqui... Até onde ele vai, pessoal... Ó... Eu vim dali, pessoal... Eu vim daquela região ali, ó... Eu vim daquela região ali, ó... Entendeu? Agora aqui... Ele é bem maior... Pra ali... Daquela região ali, ó... Que eu tô mostrando pra vocês agora... Ó... É bem maior pra ali, ó... Daquele lado dá o quê? Dá... 180... Dá uns 200 metros... De extensão daqui lá... Pra aquele outro lado ali... Daquele lado pra ali... Isso, pra ali... Ó... Pra ali... Quando tem o plantio novo... Tá ali... Dá uns... Uns... Uns 200... Uns 250... Dá mais... 250 metros... Daqui ali... Eu mostrei pra vocês... Que eu... Puxei o zoom, né... Tá ali, ó... É... Longe... É bem longe aqui lá... É bem longe aqui lá... O plantio é grande... Grande, 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 grande... É um bismateiro de plantio... Então, pessoal... É... É... Aqui tem essas... Essas matas... Pra redor... É bonito demais... A região é muito bonita isso aqui, ó... É... O dia desses matos... Essas... Essas matas... Assim, ó... Como vocês estão vendo... É... Muito bonito, pessoal... Pra começo de assunto... Ou... Pra... Pra... O término do assunto, né... É sítio, né... Sítio é assim, né... Principalmente esse sítio aqui, né... Essa região... Região sul, né... Já é... Já é... O corte de... 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 Da região... Vamos dizer assim... Da zona canavieira, né... Por esse motivo... Tem essas matas... Essas grutas... Essas matas... Né... Não é... A Gréste... Já é aqui... Aqui... A... Cinquenta quilômetros... Subindo da cidade de Bonita... Aqui perto... De onde eu estou... Pra... Caruaru, né... A Gréste... Caruaru... Subindo ali... Dali pra lá... Já se trata... A Gréste... Né... Aqui é encosto de sul... E encosto de Agreste... Né... Ficando assim... No meio aqui... Entre o... A zona canavieira... E... E o Agreste... Né... Entendeu... É... É... Mas é bonito demais... Ali tá... Tá o rancho ali... Que vocês estão vendo... Né... O ranchinho deles ali... Ó... Eles passam a semana ali... Quer dizer... Vem todo dia... Trabalhar e voltar tarde... Vão ficar morando aqui... Todo mundo não gosta de morar em si... E principalmente... Os camaradas assim... Meio... Meio... Eles são os caras novos... Não... Quer tá... Vizinhada aqui... Só na hora que estão... No horário de trabalho deles... Chega tardezinha... Já... Já... Se deslocalizam... Tudo sei... De parte pra... De parte pra... De parte pra... De parte pra... Pra cidade... Pessoal... Sim... Pessoal... Eu... Nesse momento... Eu quero pedir pra vocês... Que vocês... Não esqueçam de... Dar... Dar uma ajuda... Um ajuda... No canal do Nepala... Né... Inscrever no canal... É... Dar um like... Compartilhar... É... Ativar o sininho... Né... E... É... Pra ver esse canal... Crescer... Né... Eu saio mostrando... Essas... Belezuras... Que tem por aqui afora... Né... Saio mostrando pra vocês... Pessoal... E... Vocês teram uma passadinha... No canal de... Erivan... Vida Simples... Né... É um merecedor... Do apoio de vocês... É um merecedor... Das forças... Da força... Ou das forças... Que vocês derem... Pra ele... Né... Ele merece... Com dedicação... Com respeito... Faz bem de feito... Né... Por esse motivo... Eu peço que vocês... Dê uma passadinha no canal dele... Uma passadinha de... No canal daquele menino também... De... Silvão Nodulira... Silvão Nodulira... Deu uma passadinha no canal... Jóias Florensio... Deu uma passadinha também... No canal de... Daquele menino de... Do gordinho lá... Pra que eu esqueci... Marinaldo e as Belezas... Do meu Pernambuco... Né... É outro merecedor... Do apoio de vocês... E nesse exato momento... Pessoal... Quero mandar um abraço... Pra... Toda essa região... Ou vamos dizer... Eu quero dizer assim... Onde esse vídeo chegar... Pronto... Que Deus abençoe... A todo mundo que vai ver esse vídeo... E a quem não vai ver também... Né... Que Deus abençoe a todos vocês... E até o próximo vídeo... Tá ali o cidadão chegando ali... Com uns canos ali... Na mão dele... Tão bando de um quanto pra outro... E... E é assim pessoal... Até o próximo vídeo... E... Que Deus abençoe a todos né... Um abraço apertado... Pra todos vocês...